Fala galera, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma hard wallet ou cold wallet com um ótimo custo-benefício, a famosa BBB, bom, bonito e barato. Mas se você chegou agora aqui no meu canal, já pega, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, já metralha aquele like maroto, manda ver aqui nos comentários o que você tá achando do canal e lá no final do vídeo, fez sentido pra você? Me ajuda compartilhando pra gente poder crescer a nossa comunidade, fechou? Lembrando que esse é mais um conteúdo educacional, ou seja, não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, por isso eu sempre falo, faça você mesmo a sua pesquisa, que você é dono da sua grana, portanto, é você que tá do outro lado da tela aí que aperta o botão, beleza? Bora então falar, vou até mostrar rapidinho aqui o site da SafePal, pra vocês darem uma olhada que é essa hard wallet tecnológica e muito fácil de ser usada e o melhor, com um ótimo custo-benefício. Dá só uma olhada aqui no site, eu vou deixar, falando nisso, todos os links oficiais deles aqui na descrição, caso você queira comprar, dependendo da quantidade do que você for comprar no site deles, tem frete grátis e eu posso afirmar que o meu chegou muito rápido, foi menos de 30 dias, mas daí vai dar sorte de cada um. E uma coisa que eu quero falar pra vocês antecipadamente, galera, hard wallet, as criptos estão dentro da hard wallet? Não estão diretamente dentro da hard wallet, elas estão na blockchain. A hard wallet é o que? Um autenticador, do mesmo jeito que você entra numa Binance, você, quando vai fazer uma transferência, você não precisa mandar o SMS, depois o código no e-mail, um Google Authenticator até, então, as hard wallets, ela é esse autenticador, só que manual, pra você fazer. Diferença dela pra Ledger, ela tem um visual mais interessante, mais atrativo e ela não tem o aplicativo pra computador, que seja Windows ou Mac, ela só tem aplicativo pra Android e iOS, então ela é uma carteira focada realmente em smartphones, mas o interessante dela, que eu já vou mostrar, ela vem nessa caixinha aqui, ó, pra vocês darem uma olhada, uma caixinha bem bacana, bem estilizada, atrás tem o Carry Code pra você fazer o download do aplicativo, vem com esses selos de segurança holográfico, não sei se vocês estão vendo aí, dá pra ver um pouquinho, tá? É o selo holográfico que vem aqui sem estar rompido, pra você saber que você está abrindo uma hard wallet pela primeira vez, e ela vem, ó, desse jeitinho aqui, eu releio o dedo, sujou um pouquinho, porque é um black piano, então ela vem nessa caixinha, já vou mostrar ela aí, e aí vem o carregador, o cabinho pra carregar, que eu vou deixando aqui de lado, aqui dentro ainda, ó, ele é bem reforçado mesmo, pra vocês darem uma olhada, vem o que? A caixinha, tá? Vem alguns adesivos também, eu não sei pra que que vem adesivo nisso, eu não vou ficar mostrando pra meio mundo que eu tenho uma hard wallet, né? Mas enfim, vem o adesivinho aqui pra fazer aquele marketing. Vem também uma toalhinha, pra você poder tá limpando pra não ficar o dedo manchado por ser um black piano, já que eu vou dar uma limpada aqui na camiseta só pra gente ver. E aqui vem, no caso, o manual, pra você fazer a leitura do carry code do manual, pra poder baixar ele na sua língua aí. E aqui vem, no caso, três folhas pra você anotar as 24 palavras-chave. Aqui eu só tenho duas, porque eu já anotei a minha numa outra folha aí, então também não vou mostrar pra vocês, né? Porque o que acontece? Quando você habilita a hard wallet pela primeira vez, você tem sim que selecionar as 24 palavras-chave, pode ser 12 também. Eu prefiro 24, que a segurança fica ainda maior. O que nós precisamos ver, galera, é o seguinte, eu não vou mostrar como configura essa daqui, vou até dar uma limpadinha num jeitinho caseiro aqui na hard wallet pra vocês terem uma ideia, porque é o seguinte, por que eu não vou mostrar como configura isso daqui? Porque quando você liga ela, o idioma nela você só vai ter, o mais prático vai ser inglês ou espanhol. Dentro do aplicativo pra iOS, que é o que eu uso no iPhone, aí você vai ver aí realmente o português pra poder ser utilizado. Mas fora isso, aqui inglês e espanhol, dá pra tocar o barco, dá pra ir embora. Por que que eu não vou mostrar o passo a passo? Que é simples. Quando você liga, vai aparecer um carry code aqui na tela, você faz a leitura com o seu smartphone pela própria câmera do smartphone, ele já vai baixar o aplicativo e vai te dar um código aqui na tela também da hard wallet e da SafePal. Esse código você insere dentro do aplicativo e aí você vai começar as configurações por aqui. Pimenta, preciso dela conectado no computador? Não, como eu disse, é diferente aí do caso da Ledger. A Ledger você pode usar que nem eu tenha a Nano X, eu posso usá-la tanto Bluetooth no celular, quanto eu posso utilizar conectado no computador pra poder assinar as transações. Essa aqui não, você vai utilizar tudo no smartphone. E ela tem aqui, ó, eu acho que tá dando pra vocês verem, isso daqui é uma câmera. Por que uma câmera? Porque se eu for fazer uma transação no smartphone, quando eu for autenticar, eu preciso fazer o que? Pegar essa câmera tá aqui, eu tenho que virar ela pro carry code que tá no smartphone pra fazer a leitura e aí eu vou dar o ok aqui no smartphone pra poder transacionar, pra poder assinar a transação. Pra receber cripto é muito simples, pra receber não tem problema, né galera? Você não está tirando do seu capital. Então você vai lá, seleciona a cripto, copia o endereço e manda pra quem você quer receber. O que eu gostei dela, antes de eu ligar e mostrar a telinha aqui, é a flexibilidade de você ir lá colocar um ativo pra busca, tipo você digita Hero, Meta Hero, já vem, não tem tanta frescura. A Ledger, ela tem umas frescuras um pouco mais direcionada, mas ambas são dois produtos distintos, tá? São públicos totalmente diferentes, são metodologias também diferentes em cada aparelho. Essa daqui tem vários torques, então você digita lá, tipo, Errand, Raka, ele já busca pra você, Raka, Ethereum, Bip20, então é só você selecionar qual a rede você quer e eu achei que isso daí traz mais facilidade. No caso da Ledger, é um pouquinho mais complexo pra isso daí acontecer. Então isso daqui eu achei que tem uma facilidade muito boa. No momento que eu tô gravando o vídeo, pra vocês terem ideia, ela está custando quase sim, vamos falar, R$49,49, R$50, R$49,99, aliás, R$50 dólares aproximadamente. Eu comprei duas, uma pra mim, uma pra um amigo meu que pediu, e aí o frete veio grátis. Mas tem umas promoções que você compra ela, uma bolsinha de couro, o frete já vem grátis, enfim, é bem bacana. Agora eu vou ligar pra vocês verem, deixa eu dar mais uma limpadinha aqui, porque na verdade tá bem marcado. Eu não sei se tá saindo aí no vídeo, mas vamos lá. Aqui ela tem uma entrada, tá, o cabo dela é USB-C numa ponta e na outra ponta é USB 2.0, aí se você quiser ligar em qualquer outro cabo USB-C também pode, só pra carregar e atualizar o firmware. Fora isso, você vai usar tudo no smartphone. Então eu seguro aqui, é muito simples, ela já vai mostrar aí o SafePol ligando. Tá vendo? Mostrou o SafePol. Aí aqui eu vou ter alguns recursos pra vocês terem ideia, que depois eu até dou um jeitinho de mostrar na tela aí pra vocês. Vamos dar só uma olhada nela aqui pra vocês verem na minha mão como ela é. Como eu disse pra vocês, ela é bem slim, tem essa câmera aqui atrás pra você poder fazer a leitura do carry code quando você vai efetivar alguma operação. Aqui tem um botão pra ligar e aqui tem a entrada USB-C. Lembrando que ela é toda num black piano, marca bastante com o dedo aqui, não tem jeito de você não marcar. Agora eu vou segurar aqui, só você segurar um pouquinho e ela já vai ligar mostrando aqui o SafePol. Então ela já vai ligar e vai mostrar aqui, ó galera. Vamos ver se eu consigo mostrar de um jeito mais tranquilo pra vocês. Vou escurecer aqui um pouquinho a tela, ó. Vamos lá pra vocês poderem ver. Que é o quê? A parte aqui, Scan, que você vai poder fazer um escaneamento de um carry code que você precisa pra fazer uma transação, enfim. Aqui a parte do Asset Management, você vai poder ver aqui, ó. Que nem no caso Bitcoin, Ethereum, BNB. Esse BNB é o da Bip2, aqui é o BNB da Smart Chain da Bip20, rede da Tron. Tudo isso daqui você vai instalando dentro do aplicativo, beleza? E aqui, ó, Sign History é a parte pra você ver o histórico de transação que você teve, autorização, Trade History também. E aqui os settings, galera, pra você poder ver o quê, ó. O Passphrase, que seria a frase de recuperação, né, a frase de segurança da carteira. Aqui a parte de Sleep, no caso pra ela ficar desligada automaticamente, né, em 30 segundos. E aqui, autodesligar em 45 segundos, você pode estar alterando esse tempo. Aqui você pode também alterar o PIN. Você tem um PIN, eu coloquei de 8 números, fora as 24 palavras-chaves, pra poder estar utilizando a carteira. Aqui o Coin Management, você pode deixar qual você quer na tela ou não. Se eu não quiser um exemplo da Tron, eu aperto aqui, ele já vai sair da tela. Se eu quiser novamente, eu aperto, ele já habilita. Aí depois aqui a parte de idiomas, como eu disse pra vocês, ó, é inglês e espanhol, porque português ainda não tem nessa versão. Upgrade aqui, se eu quiser fazer a atualização do firmware, aí eu vou precisar ligar no computador, só pra isso. Caso contrário, é a SafePol diretamente no smartphone, beleza? Aqui se eu quiser resetar o wallet, deixar ela zera. E aqui a parte do download app, que ele vai te gerar um carry code, você lê com o seu smartphone, e aí você já faz o download aí. Aqui eu vou voltar nessa tela novamente, pra eu poder dar uma outra instrução pra vocês, que é o quê? Aqui, ó, o joystick é muito simples, tá? Aqui você vai ver que você vai movimentar esquerda e direita, já vai movimentar diretamente. Como vocês estão vendo, ó, aqui acho que dá pra ver bem legal, ó. Esquerda, direita e depois pra baixo, quando você tá dentro do menu. E aqui o OK no meio, pra você poder realmente setar, que nem eu quero entrar aqui, ó. Vou apertar OK. Aí ele vai tá lá dentro do menu, beleza? Então realmente é bem simples pra você poder fazer isso daí. Aí quando você vai aqui, um exemplo, vou entrar aqui em menu, e aí você vai dar tipo o BNB BIP20. Quando você clica aqui, ele já vai mostrar pra você na tela, se você quer, deixa eu escurecer novamente aqui, ó. Se você quer o quê? Receber ou ver o history, aqui você consegue ver também, ó, signatures, ou seja, quantas transações você já fez assinatura no dispositivo. Se você dá receive, você vai ter o carry code e também o número da sua carteira. Lembrando que, isso é muito importante a gente poder lembrar também, que, galera, é o seguinte. Aqui você vai ter o carry code pra poder receber dentro da sua wallet. Mas, no smartphone, você consegue copiar o código da wallet pra poder tá recebendo. Então, mais uma vez, ó, é bem slim, é o tamanho de um cartão de crédito, vamos falar assim, vem com o logotipo da SafePol. E a única coisa que tem é o botão de liga e desliga, e aqui o botão da USB-C pra você atualizar o firmware, ou, no caso aí, você realmente carregar ela, beleza? Aí você aqui, você viu que ela já apagou, como eu tinha mostrado pra você, está com 30 segundos, e aqui, se eu quiser desligar, é só eu pegar e segurar e tá pronto. Fechou? Então, galera, eu, no meu ponto de vista, é uma hard wallet com ótimo custo-benefício, como eu disse, BBB, bom, bonito e barato. E, como eu disse, é um autenticador, no meu ponto de vista, até o presente momento, muito seguro, que dá pra confiar pra deixar as criptos aí, porque eu não gosto de deixar todos os ovos dentro de uma única cesta. Eu prefiro fracionar Binance, Gate.io, Maxi, Kucoin, Ledger, agora SafePol. Então, isso vai ajudar muito pra eu ter cada vez mais confiança, né? E deitar e dormir com as minhas criptos pra eu não ser pego de surpresa e abominando um pouco as carteiras aí online, smartphone, só pra usar pra transações rápidas, mas deixar os capitais principais em algo que tá bem mais seguro, beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa hard wallet, cold wallet da SafePol. E lembrando, se você quiser adquirir uma dessa daqui, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Clica lá, conhece o site e dá uma olhadinha muito a fundo. O que eu gostei do site deles também, que você não precisa pagar único e exclusivamente no cartão pra pagar o IOF. Você pode pagar diretamente em cripto. Eu mesmo paguei em BUSD, então não tive taxa nenhuma, que é o que facilitou ainda mais, beleza? Mais uma vez, meu, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês aqui. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima, tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti